Oi gente, estamos aqui com o Deus Elefante da Índia, Sunejo, faz um Paraná, aqui são a exposição da Ásia, e agora vamos, e esse é um zelo duro, sem pupila gente, estou guardando minha máscara aqui no seu bolso a mamãe tem esse aqui ó, a mamãe tem esse aqui ó, a mamãe não tem esse? Você dá risada né garota, eu choro, você ri. E tem esse aqui ó, que tá ali, mostra pra você. E desce e passa, desce e não tem medo. Tá caindo até cá, entendeu? Não. O problema é... Tchau.